Aqui é o Brejo Paraibano e estamos em Aria. A história ao longo do tempo registra a passagem de várias pessoas na região, desde nativos, africanos, europeus, uma história rica. O patrimônio histórico, as construções coloniais, mostra um diferencial na história do Nordeste brasileiro. Conheçaria e viva as maravilhas nesta terra.